A reforma no âmbito da bancarização tem como objetivo centralizar os recursos públicos, no sentido de elevar à racionalização e melhor gestão do fluxo da receita e despesa. A missão é só uma, especificar, desenvolver e implementar um sistema que permite a prestação de um serviço bancário moderno e eficaz, uniformizando e simplificando os processos de cobrança, introduzindo no circuito um documento único de cobrança. A racionalização dos recursos públicos tem sido os grandes objetivos de todo o processo de reformas de melhoria da gestão das finanças públicas. Nesse contexto se enquadra o processo da reforma da bancarização do Tesouro. A bancarização nada mais é do que a prestação do conjunto de serviços de alto valor aos organismos públicos, similar às prestadas pela banca comercial. As receitas do Estado estavam dispersas num sem número de instituições bancárias. Com isso, os organismos públicos, citando aqui exemplos de institutos, hospitais, escolas secundárias, centros de saúde e instituições tais como a Polícia Nacional, entre outras, tinham um conjunto de contas em várias instituições bancárias. Hoje em dia, tendo esta conta sediada no Banco do Tesouro, consegue-se, o Estado, ter uma maior consolidação e percepção das suas receitas. A bancarização, o impacto na Polícia Nacional é extremamente positivo. Todos os serviços estão bancarizados, praticamente, às unidades, o que permite uma melhor gestão, não só das receitas próprias, mas também as receitas arrecadadas a favor do Estado. Com isso, o Tesouro do Estado consegue ter uma melhor percepção de quais as receitas que arrecadou, quando arrecadou e fazer essa consolidação num tempo muito mais oportuno, permitindo uma melhor gestão, não só da parte referente às receitas, mas no que toca à execução da própria despesa pública. No processo de bancarização, há um conjunto de instrumentos. Destacamos aqui o DUC, que é o Documento Único de Cobrança, que é o documento de referência da arrecadação de qualquer receita. Na posse do DUC, o contribuinte utente pode dirigir-se a um conjunto de receberias do Estado ou outras instituições bancárias ou não, ou instituições como reparações de finanças, e na posse desse mesmo DUC, dirigir-se, por exemplo, a ATMs, utilizar o seu telemóvel, e assim fazer o pagamento dessa receita do Estado. É um sistema que facilita e de que maneira todo o processo, desde o pedido, o pagamento e a disponibilização dos vistos, portanto, à entrada. A bancarização é reconhecido como um ganho evidente em todo o processo de racionalização dos recursos públicos, consolidação das receitas do Estado e também no processo de transparência, que é o que se almeja com a gestão das finanças públicas.